Quero agradecer ao nosso Deus pelo ano de 2020, aqui na Assembleia Legislativa. Trabalhamos todos os meses deste ano, um ano de pandemia, onde várias pessoas foram contaminadas pelo esse maldito coronavírus. E essa casa aqui teve grandes projetos importantes para o combate do coronavírus. E nós fizemos aqui, como deputado estadual, um grande projeto, a criação do Hospital do Olho do Estado do Rio de Janeiro, junto com o presidente André Siciliano e com o Márcio Canella. O nosso governador vai construir aqui, no anexo dos deputados, gabinetes de deputados, o maior hospital do olho do Estado do Rio de Janeiro, para atender todos os 92 municípios. Não paramos sequer um segundo. E se Deus quiser, o nosso 2021 vai ser um 21 abençoado, já com a vacina, povo vacinado, o povo imune desse vírus, para vencer cada dia mais e colocar o Estado do Rio de Janeiro para frente.